A Bancada Cunto e o Parlamento Nacional considera viajar em Presidente da República para o estrangeiro, afeta o Bolsonaro e o Estado, mas a Bancada PDE deixa viajar na importância da diplomacia internacional. A Bancada Cunto e o Parlamento Nacional considera viajar em Presidente da República, José Ramzor, está atinando e a situação que está falando com a Bancada Cunto e o Parlamento Nacional criticam a Bancada. . De vez em quando, afetamos que fomos, vai ter uma operação. Santana agora, e também a situação de agora internada, o povo é um larga, a morrer, o povo é um santo, o povo é um rato. Depois, a minha viaja, a minha viaja, a minha viaja, a minha viaja, e a minha viaja, de vez em quando, foi um pacto mais para a gente. Tá bom? O outro lado é o povo, o santo. Luiz Roberto Dejan, crítica para o presidente da República, que significa que limita a viaja, mas levando a atenção para o seu Estado com a situação de economia que já revelaram. Entretanto, o seu bancário, António Calohan, afirma que a visita do seu Estado José Ramos Horta mais transeiro que já metem confiança à comunidade internacional não atrair investidor no Timor-Leste. Nós, nisso, não é o povo, ainda não estávamos com o equilíbrio entre órgãos do Estado do Unido. Mas, o caso também, eu quero ligar o livro para o governo do Unido. Também, o governo morre, e o início, eu quero fazer um positivo, ainda o presidente, a minha visita também, mas há um famoso filatório, normalização da situação anterior, se eu quero ficar aqui, também, a minha viaja, e o presidente, ainda não está em casa, mas se eu lembro, eu quero fazer confiança a todos os primeiros internacionais e os ministradores, eu quero que com a lei, que ele é o governo, o que é o governo. A gente já tem como a presidência para o governo de uma organização e não tem como fazer nada. Mas não podemos fazer nada. Nós, o governo, os governadores têm achado que eles não serão meados. Agora, eu vou fazer uma parte positiva do meu papel do presidente da República da República, do seu governo, do seu governo, e eu represento o Estado. A realidade, viajante para o Estado de Manassão-Celub com a aprovação dos deputados da Siraia-Parlamento Nacional no fundo do gabinete presidencial. Muita bomba, media social Jotú.